Então, como é que é, meus amigos e minhas amigas? Está tudo impecável? Tudo impecável? Oh, isso é que é. Isso é que é bom ouvir. Então, o que é que sucede? Eu ontem estive num grupo com amigos meus, WhatsApp, a falar de cenas do secundário e histórias. Aí é, foi uma comédia. Não parámos de rir. E cada um puxava de temas e temas e temas. Para quem já está na universidade ou a trabalhar, como é o meu caso, lembrar-se de histórias do secundário. Com a malta do secundário é sempre hilariante. Porque há sempre a malta que se lembra daquilo e daquilo. Quer dizer, começámos por, primeiro, tentar fazer uma lista de todos os alunos da turma. Sendo que a malta ia mandando nomes ao calhas. Eu enviei uma lista completa, quase por ordem alfabética, a malta não acreditou que eu me lembrasse de cabeça. Todos estavam a dizer que eu fui copiar não sei aonde, mas isso, enfim, eles, são eles a gozar e não acreditam que eu fiz de cabeça, mas pronto. E rica das histórias. E aí no secundário a malta realmente, na altura, se calhar não se apercebe. E só depois, mais tarde, é que diz, epá, ou aquilo era um período que se podia fazer o que se quisesse. Estou numa escola pública a fazer mesmo o que se quisesse mesmo. Literalmente. Se bem que é importante saber que é o secundário que nos vai permitir ter oportunidades de boas faculdades. Portanto, convém ter boas notas, não é? Se bem que eu hoje penso, bem, eu se me organizasse melhor, conseguia tirar melhor de notas ainda e fazer menos coisas. Porque é uma questão de organização e organizar o estudo. Mas tantas histórias que nós lembrámos, os professores, os alunos, quer dizer, se começar aqui a falar de histórias, então, quer dizer, aulas de matemática, aulas de geografia, epá, realmente são histórias atrás de histórias. E eu não posso estar aqui a dar grandes exemplos. Aliás, eu vou tentar dar exemplos, mas sem utilizar nomes. Porque eu depois também não quero que ninguém saia daí. Ah, e depois, se alguém ouvir, diz, ah, então, afinal, foi aquele aluno. Ah, tão bom. Clássicos como... Alguém explodiu? Isto não tem fiada nenhuma. Mas... Não, aliás, eu vou contar esta história. Eu vi um colega nosso. Então, imaginem, sentares na última fila do lado esquerdo, junto à janela. É dois a dois, não é? E o que está afastado da janela, vira-se para o outro, ele diz, chega-te para trás. Ou não, ele estava mais... Não interessa. Pede-te para chegarem-se para trás e manda uma escarreta pela janela fora. Epá, e o professor diz, olha lá, isso é horrível, epá. Eu não vou estar aqui a fazer tons de gozo, mas isto foi uma história. Epá, nós lembrámos-nos sempre e esse rapaz que se chegou atrás e disse, sim, eu tinha confiança que ele ia mandar-me aquilo pela distância e que não me ia acertar. E, portanto, histórias como essa, histórias como havia um amigo nosso que se chegava atrás, vinha-se a balançar na cadeira e de repente simulava com uma ganda pá cá atrás do amigo meu a gozar, tipo, chamava-nos para olhar o ar, olha. Epá, mas que nunca fazia nada, era só gozar. Tínhamos um que chegava de moto. Imagina, primeira aula da manhã e teste de inglês. Ele vinha de moto, aquelas calças da chuva. Tirava as calças da chuva, não é? Se que vinha aquilo, pum, era... Epá, é para gotas, foi todo lado. Era uma comédia. Até houve uma vez que também explodiram uma bombinha de mau cheiro ou o que é que foi na janela e houve um aluno do nada disse, professora, tenho um sopro no coração e sai desparado. Tenho que sair, professora. Tenho que sair. E sai da sala. Assim como quem não quer inventar-se uma história. Depois, não, desculpa-me. Houve outra que foi. Acabámos de entrar na sala. Ah, não, não. Esta é outra. Está um amigo meu ou vira-se de costas e a professora vira-se para ele rua. Nem pede explicações porque é que ele está virado ou não sei o que ele diz ou rua. E outro colega meu vira-se professora, se ele sai eu também saio. E outro vira-se professora, se ele sai eu também saio. Portanto, isto já estava assim em cascada. Quer dizer, um outro sai, outro sai, outro sai. Epá, há histórias até mais não. E aquilo quando era carnaval era balões de água. a malta trancava com um cadeado a escola. Quer dizer, só mesmo em ensino público é que isto acontece. Trancarem malta e ia com cadeados trancarem nós. É felicíssimo, não há alas. Guerra de balões de água, a malta dentro da escola, a malta fora da escola, bombolões de algum lado para o outro. Epá, a ver se me lembro mais histórias. quer dizer, há depois histórias mais caricatas ou mais pessoais que eu acho que se contar, quer dizer, a pessoa reconhece não sei o que, mas acho que aqui já envolve ter algum conhecimento ou algum conteúdo atrás para perceber. Mas acho que todos nós quem teve um grande momento no segundo foi ótimo. E é sempre bom relembrar isso e ir com a malta almoçar ou jantar e relembrar estes momentos. E eu gosto sempre disso. Estar com a malta e relembrar isso. Porquê? Porque eu sou um todo que sabe o que faz. O podcast que você acabou de ouvir foi feito usando Anchor. Ever pensado sobre fazer seu próprio podcast? Anchor faz isso muito fácil para ninguém para começar. É uma uma-stop para gravar, postar, e distribuir podcasts. Best de tudo, é 100% free. Sign up agora no canal 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 no canal